Teve uma vereadora de Florianópolis, a Carla Aires, que é do PT. Ela foi assediada pelo colega, o Marquinhos da Silva, do PSC, durante a sessão de ontem na Câmara. Foram imagens divulgadas pela parlamentar, que você está vendo na sua tela. É possível ver o momento que o vereador, ele está rindo ali agora, inclusive, você está vendo, ele se levanta e abraça ela por trás. Primeiro ele pega ali na mão da vereadora, tenta puxar ela, aí ele levanta, abraça, agarra a vereadora e beija o rosto dela, contra a vontade dela, é muito claro isso nas imagens. A petista, ela escreveu nas redes sociais, ela disse, no dia em que aprovamos a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Florianópolis, mais uma cena de assédio que precisamos lutar para que não ocorra nas ruas e nos parlamentos do nosso país. O Marquinhos da Silva, em nota, ele afirmou que, apesar de divergências políticas, sempre demonstrou imenso carinho e respeito dentro e fora do plenário por Carla Aires e disse, reconheço o meu erro em abordar a vereadora de maneira inconveniente, sem a sua autorização e, diante disso, peço minhas sinceras desculpas a ela e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pelo meu ato, comentou o parlamentar. É curioso, quando alguém fala, peço a quem se sentir um ofendido, praticamente anula tudo o que ele acabou de falar. Iza, eu quero começar chamando a atenção justamente para isso acontecer no momento que foi aprovada a Procuradoria da Mulher na Câmara de Florianópolis, porque é justamente para atuar no combate à violência contra a mulher e foi o que a gente viu nessa cena. É, Gabriela, infelizmente não é um caso isolado, é mais um caso que revela as questões estruturais da desigualdade de gênero e o quanto que as mulheres são muito vítimas de violência política baseada no gênero e acho que fica uma evidência de que esse vereador e talvez outros colegas dele não dêem a menor importância para a decisão que tinha acabado de ser tomada da criação da Procuradoria. Levam os assuntos relacionados ao enfrentamento da violência contra a mulher como perfumaria, como algum tipo de bobagem, como algo que eles devem fingir que se importam, mas na verdade não se importam. Me chama a atenção as imagens que ela deixa muito evidente que ela não quer, ela se desvencilha desse toque não autorizado, deixando muito clara a sua insatisfação e ele continua rindo. Então ele pode escrever o que ele quiser escrever, mas não dá para acreditar primeiro no que ele escreve. E outra coisa, o vereador precisa ter retomada um pouquinho ali, conhecer um pouco mais o Código Penal brasileiro, que crime não é erro, crime é crime, erro é outra coisa. Então é muito comum que a gente veja diante de situações como essa, também como racismo, como LGBTfobia, como outras práticas criminosas que são discriminatórias ou que são abusadoras, a gente vê a justificativa de não, eu cometi um erro. Um erro é derrubar uma taça de vinho num jantar, isso é um erro. Cometer um crime não é cometer um erro, é a escolha de invadir o corpo da vereadora, consciente, ele deixa muito claro que ele sabia que ela não tinha dado nenhum tipo de autorização para isso. Então, para mim, além disso, a nota dele tem toques de confissão. Suíza, tem várias pessoas aqui no nosso chat comentando a respeito de assunto, muitos condenando e um ou outro comentário, dizendo que é só uma brincadeira. Eu acho importante trazer a fala da vereadora que foi assediada, dizendo que só é brincadeira quando os dois riem, quando um só ri, não é brincadeira, é assédio. E no caso dela, ela deixou ali muito claro, a linguagem corporal dela nas imagens, deixa muito claro que ela não estava aceitando aquele assédio por parte do outro parlamentar. Teve o caso também, Isa, como você muito bem disse, não é a primeira vez que isso acontece, me lembrou o caso da Isapena, que foi também filmado quando ela foi agarrada por trás pelo Fernando Cury, outro deputado, outro colega dela de Alespe. Ela foi agarrada por ele por trás e também ali na hora ela tirou as mãos dele, mas ela foi invadida ali no seu momento, na sua atuação de trabalho público. E também, logo depois, a Alespe aprovou, depois de um tempo, aprovou por unanimidade uma resolução de perda temporária de mandato por 180 dias. E é sobre isso que eu quero comentar aqui com o Sakamoto, o que pode acontecer com esse vereador, se a gente pode ver aí uma perda também temporária de mandato, se isso seria o suficiente, qual o caminho agora que daria para percorrer, Sakamoto? Bem, se a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre não for um espaço de conivência com a violência de gênero, com o assédio sexual, esse vereador pode perder o mandato. Basta que seja levado, discutido no Conselho de Ética, ou no âmbito semelhante, e ser votado, e os pares dele, se forem pares que sabem conhecer o que é violência, o que é assédio, caçaria o mandato dele, até para poder mandar um recado para a sociedade de que Florianópolis e a Câmara de Florianópolis não aceitam assediadores de violência. Vamos ver se a Câmara de Florianópolis tem coragem de agir em respeito aos outros seres humanos, em respeito às mulheres, ou a Câmara de Florianópolis vai passar pano para assediador. Aí acho que tem que ver o que a Câmara vai fazer, e dependendo do que ela fazer, a gente pode etiquetar, tipo, passar pano para assediador, ou é um lugar de respeito aos direitos. É a mesma coisa com a Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente falou aqui nesse Wall News uma série de vezes com pessoas do Conselho de Ética da Câmara, a punição ao Cury foi branda, foi muito, não lembra falar de punição, foi quase uma premiação, né, se for pensar bem que o Mamãe Falei, o Arthur Duval, fez comentários extremamente toscos, ruins, né, machistas, sexistas, contra-refugiadas ucranianas e teve o mandato cassado, e o Cury apautou o seio da Isa Pena e foi suspenso. Isso é um absurdo. Ainda mais, então, seja, a Assembleia Legislativa de São Paulo é conivente, sim, com o assédio sexual. Da mesma forma que a Câmara dos Deputados também já foi conivente com o assédio sexual ou com outro tipo de violência de gênero em outros momentos. O próprio, hoje, presidente Jair Bolsonaro, nas dependências da Câmara dos Deputados, gravado, disse para a deputada Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada por ele. Gente, olha as frases, né? E aí o que acontece? Quando isso acontece, seja na Câmara dos Vereadores, e nada aconteceu com ele, quer dizer, dentro da Câmara, o Supremo Tribunal Federal, houve punição, questão de condenação, tudo mais. Mas na Câmara não aconteceu nada de mais grave com ele, não perdeu o mandato por conta disso. Câmaras, o que o pessoal tem que estar nos acompanhando, e acho que deixar claro, vocês que estão falando, ah, é só brincadeira, vocês são conivente com o assédio. Deixa bem claro, você que está postando em qualquer rede social neste momento, que era só brincadeira, você é conivente com o assédio, você é conivente com violência sexual. Você apenas não sabe disso ainda. É exatamente isso. Isa, eu quero perguntar para você também, para além do que pode se desenrolar em Conselho de Ética, né, dentro da Câmara de Vereadores de Florianópolis, o que a vereadora que foi vítima de assédio, o que ela pode fazer, quais que podem ser as consequências, ela pode ir além do que vai acontecer na Câmara a partir de agora? Pode, pode sim. É importante a gente lembrar que o vereador não tem foro especial, né, então ele enfrentaria um processo na Justiça comum. A vereadora tem à sua disposição os recursos do direito criminal, ou seja, né, boletim de ocorrência, abertura de inquérito policial e início de um processo penal. Além disso, ela também pode, se desejar, ingressar com uma ação contra ele na esfera civil, uma ação indenizatória, né, pelos danos morais ali sofridos. E eu acho que tem um aspecto importante da gente deixar claro para o público que a reação da vítima não é relevante para o enquadramento da conduta como crime, tá? A reação mais comum de uma vítima de violência sexual é a paralisia. As pessoas ficam imóveis, elas não se mexem. É uma reação de proteção de sobrevivência involuntária do nosso cérebro, provada aí por diversas pesquisas científicas. Não é a única, é a mais comum. Então, mesmo se essa vereadora, ou a Isa Pena, ou qualquer outra mulher vítima de um assédio, de uma importunação sexual, não reagir, se paralisar, está concretizada a conduta criminosa, tá? Então, não é porque ela se desvencilhou e deixou muito evidente. O tipo penal é cometer atos lascivos sem o consentimento de uma outra pessoa, né? É basta, é isso que é o crime de importunação sexual. Então, a gente não precisa ter um aguardar a reação da vítima, embora ali tenha ficado bastante evidente, total rejeição. Mas já estava evidente a ausência de anuência da vereadora pelas circunstâncias. Não era uma situação de paquera, era uma situação de trabalho. Então, se você não quer ser acusado de importunação sexual, de assédio sexual no seu trabalho, evite...